Parece, mas não é. É incrivelmente igual. No vídeo, a estrela de Hollywood, Tom Cruise, está em cenas do cotidiano, sorridente, chupando pirulito, conversando. Mas pode acreditar que esse não é o protagonista de Top Gun. Na verdade, as ações e falas que a gente vê foram executadas por um outro ator que imitou os gestos de Tom Cruise. O rosto do astro foi sobreposto por meio de recursos computacionais. É a tecnologia chamada de fake, uma mentira profunda na tradução para o português. Neste outro vídeo, o também astro americano Morgan Freeman alerta que a imagem não é o que parece. Eu não sou Morgan Freeman. E o que você vê não é real. Embora seja difícil de acreditar, trata-se de uma farsa, uma deepfake. A deepfake permite a manipulação, principalmente em vídeos, de uma forma bastante convincente. A troca de rosto de pessoas em vídeos começou a se popularizar na internet a partir de 2017. No início, exigia conhecimentos avançados por parte do usuário. Mas aplicativos e sistemas agora são capazes de automatizar todo o processo, permitindo o uso em massa do recurso, inclusive para o mal. Na política, não demorou muito para surgirem as primeiras deepfakes com rostos de governantes ilustres. Dá pra imaginar o quanto essa tecnologia é perigosa e que a disputa eleitoral é terreno fértil para o uso da deepfake. Nada impede que alguém mal intencionado pegue um vídeo de um candidato e o coloque em uma situação constrangedora. E o que é pior, muitos vão acreditar. Esses conteúdos acabam chegando a pessoas que não conseguem identificar imediatamente as montagens, aumentando o compartilhamento de desinformação. Uma dica para reconhecer uma deepfake é pesquisar informações sobre o assunto do vídeo e buscar outras versões para comparar os conteúdos.